Quem nasceu depois dos anos 2000 está acostumado a ver a guerra entre a Sony e Microsoft e Nintendo pela preferência dos gamers quando se trata de consoles, mas houve uma época em que outra gigante estava disputando, e era a Sega, tendo conquistando uma legião de fãs com seus videogames, e hoje iremos falar sobre 6 melhores FPS do Dreamcast, um aparelho que recebeu poucos títulos desse gênero, mas foram excelentes jogos. Jogos de tiro, ou sigla FPS em inglês, First Personed Shooter, é um gênero de jogo de ação aos quais se dispõe sua principal mecânica de usar projéteis para eliminar inimigos, testando a velocidade, tempo e reação do jogador, normalmente o objetivo de um jogo de tiro é atirar nos oponentes e passar pelas missões sem que o jogador morra, uma categoria bastante popular e clássica na história dos jogos, como diversos outros subgêneros. 6. Making X O game tem início com seu ataque de estranhas criaturas e uma base científica, a partir daí, você assume o comando das ações e terá que vasculhar todos os cenários, desvendando enfrentar diversos inimigos e seres bizarros que infestam o local. No início das ações, o jogador terá como uma arma, uma poderosa espada, a Brain Jack, mas esse armamento, na medida que você adquire a experiência, fica cada vez mais poderosa, tornando-o praticamente invencível. Além disso, transcorrendo o jogo, você pode conseguir outras armas e muitos itens espalhados pelos cenários. A visão do jogador não podemos falar que é em primeira pessoa, muito menos em terceira, podemos dizer que é apenas inovadora, mas mesmo assim, em momentos de alta tensão e a visão do game deixa o jogador literalmente vendido. Durante a aventura, além dos intensos combates, o jogador deverá resolver alguns enigmas, encontrar itens escondidos nos cenários e, pasmem, poderá ser apoderada da mente de diversos personagens. É isso mesmo, ao dominar a mente do inimigo, ele passa a te ajudar e todos esses detalhes são uma suma importância no final do jogo, sabe por quê? O seguinte, Make X tem sete finais, dependendo da atuação do jogador, durante as fases, ele se depara com um final diferente. Make X não é um jogo longo, mas como o grau de desafio está muito acima da média, prepare-se para longas horas frente à TV e olhe se conseguir chegar até o final do jogo. Prepare-se para se juntar à organização que irá viajar ao redor do mundo e enfrentar os inimigos de forma mais dura e violenta. Mas calma, estou falando do jogo Old Trigger, que veio direto dos arcades e da SEGA para o Dreamcast. Se você é fã do jogo de multiplayer, tem que jogá-lo. Old Trigger, você pode escolher entre quatro personagens, são ele Jay, Alain, Lina e Taylor. Cada um dos personagens tem suas características próprias e também armas específicas. Um ponto positivo é que em Old Trigger você tem muitas opções para personalizar o controle. Para ser mais preciso, são 16 tipos diferentes e é claro, não podemos esquecer que ele é compatível com o mouse e teclado. Porém, você vem utilizando o mouse e teclado, notará que uma pequena limitação dos movimentos. Para melhorar, você terá que desabilitar o controle de assistência. Você também terá uma grande variedade de armas durante o jogo e também poderá pegar power-ups, que incluem a visão através de paredes, canhão de plasmas, entre outros que vão ser muito útil durante a partida. Na parte visual do jogo, contamos com um frame rate rodando a 60 quadros e ele também possui belos efeitos especiais, com gráficos bem coloridos e texturas bem feitas. Outro ponto bem legal é que você pode optar por jogar com a visão em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Essa mudança pode ser feita a qualquer momento do jogo. Os objetivos dos modos do jogo são bem simples, como encontrar 10 moedas nas arenas ou destruir todos os inimigos. Assim, conforme você passa cada fase, novos extras vão se abrindo. Neste modo, você pode jogar até com 4 amigos no modo offline. Porém, você poderá jogar online, que era super divertido. A parte sonora do jogo é uma das partes que não podemos esquecer. Apesar de não ser grandes coisas, cumpre seu papel, trazendo um clima certo para o game. O Trigger veio para somar os grandes games do gênero. Se você gosta de uma boa partida em arenas, desafiar seus amigos, esse é um grande jogo. Seus gráficos estão na média, com um bom som, somente o controle que vai te irritar um pouco, mas nada que possa comprometer a partida. O Trigger é bastante recomendado aqui para vocês. Half-Life no Dreamcast era um porte que estava sendo desenvolvido pela Gearbox Software e pela Captivation Digital Laboratories, com assistência da Sierra Entertainment e a Valve Software. Foi cancelado apenas algumas semanas antes da data de lançamento prevista. Um dos portes mais esperados pelos fãs do Dreamcast, sem sombra de dúvida, era o Half-Life. Porém, mais uma vez estávamos diante de uma grande decepção, pois quem nunca ouviu falar de Half-Life, ele já recebeu até um remake produzido por fãs, lançado em 2015, chamado de Black Mesa. Só para termos a noção do tamanho do sucesso desse jogo na sua época, já que ele acumulou fãs e deixou o Dreamcast órfão. Será? Alguns desinformados de plantão podem até estar dizendo, jogo cancelado, que nada. Cara, esse cara está falando besteira. Joguei inteirinho aqui em casa, baixei ele na net, zerei várias vezes. Sim, na verdade, muitos já experimentaram, ou até jogaram e zeraram muitas vezes. Porém, sim, um jogo cancelado, mesmo estando pronto 100%. Não se sabe como, mas o jogo acabou vazando na internet, o que era uma decepção, acabou sendo meio que um conforto, sabendo que poderíamos jogar Half-Life na sua totalidade no Dreamcast. Algumas imagens comparativas entre a versão PC e a do Dreamcast, mostra como a versão do Dreamcast era melhor, e é claro, comparando com a primeira versão do PC. Mas o que surpreende mesmo, é que eles estavam previstos para ser lançados em fevereiro de 2000, mas acabou sendo adiado para setembro, tendo outro adiamento, e dessa vez, para novembro de 2000. Mas adivinha o que aconteceu? Sim, mais uma vez foi adiado, já que alguns meses antes do lançamento, saiu uma demo para todos testarem, e a crítica estava negativa, por muito conta do framerate do jogo. Assim, ele foi posteriormente cancelado para o ano seguinte, então, ele ficou prometido para junho de 2001, porém, duas semanas antes do lançamento, foi cancelado, e a justificativa da Sierra, publicadora do jogo, para o cancelamento, foi por causa da mudança nas condições do mercado, já que para nós, os proprietários do Dreamcast, na época, já sabíamos que tais mudanças de referentes, a justificativa da descontinuação do Dreamcast, já que o jogo estava sendo portado para o Playstation 2, mesmo que o jogo não teve um lançamento oficial, ainda assim, podemos jogar ainda no Dreamcast 100%, até com extras, sim, uma versão alternativa, mas fazer o que? Não temos uma versão oficial. Sangrento e muito violento, este é Soul of Fortune, que fez um grande sucesso no seu lançamento, por este mesmo motivo, ele foi polêmico, podemos destacar que a versão para PC deste jogo, teve duas versões chamadas de Kids, e a normal com classificação de 18 anos, este é um jogo de tiro, primeira pessoa, single player, e como já foi dito, o cartão de visita de Soul of Fortune, é a violência, no jogo podemos ver, decapitações, desmembramentos, e é claro, muito sangue jorrando para a época, o jogo foi criticado pela tamanha violência, mas creio que esta mesma violência, fez muita gente comprar o jogo, para ver a cabeça dos bandidos, sendo explodida, com um tiro de espingarda, ou pela One Magno, até mesmo, depois dos adversários serem abatidos, eles podem ser desmembrados no chão, e se você nunca jogou Soul of Fortune, fique sabendo, que a violência é exagerada, e bastante gratuita, a história se inicia, quando a arma nuclear, são roubadas por um grupo da Alemanha, e eles roubaram quatro armas nucleares, que estavam armazenadas na Rússia, e eles pretendem vender, para qualquer nação que pagar mais, para impedir este grupo, de vender essas armas de destruição em massa, você vai assumir o controle do personagem, Joe Mullis, que faz parte, de uma organização norte-americana, de mercenários, chamados soldados da fortuna, mais conhecidos como The Shop, e ele não estará, nessa missão sozinho, ele vai contar com um parceiro chamado, Aaron Hawk, este é um resumo da história, porém, vamos a parte técnica do jogo, que apesar da violência extrema, o jogo é bem divertido, e graficamente, ele é ultrapassado, mesmo para os jogos da época, do seu lançamento, graficamente, é o mesmo para o Dreamcast, e também para o Playstation 2, vemos que o trabalho feito em outros jogos, que ele ficou devendo muito, mas isso não atrapalha, nem um pouco a jogatina, pois o framerate é decente, e vemos algumas animações, que para a época, era bem bacana, como se dermos um tiro de pistola na perna do inimigo, ele parece sentir dor, e começa a pular, um ponto bem fraco do jogo, nessa versão, é o tempo de carregamento do jogo, um tão famoso load, ele é bem longo, e em alguns momentos, você até pode ficar frustrado, na frente da TV, outro ponto, se você está acostumado, a jogar jogos de tiro, em primeira pessoa, pode achar a jogabilidade, deste jogo, um pouco estranha, pois o Dreamcast, só tem o analógico, e para andar, para mover, tem que usar os botões, e o analógico, você mira, e se movimenta com a arma, direcional, digital, podemos trocar as armas, e selecionar as granadas, kit médicos, interagir com as portas, e o objetivo dos cenários, mas depois, de um pouco tempo, você acostuma com os controles, tanto na parte sonora, quanto os efeitos sonoros, são bons, cumprem muito bem, seu papel no jogo, já inteligente artificial, parece brincar, com quem joga, pois os momentos, que você poderá ficar, na frente do inimigo, e ele demora até para atirar, parece que fica esperando, para ser morto, mas parte do jogo, ficará bem difícil, ao passar de algumas fases, são cerca de 25 níveis, que pode passar, pelos esgotos de Nova York, cumprir missões no Iraque, entre outros cenários, e jogar na neve, é bem legal, e seu personagem, quanto os adversários, usam roupas brancas, e acabam se camuflando, em momentos que você, não vai conseguir, nem enxergar os inimigos, se você gosta, de jogos em primeira pessoa, e tem um Dreamcast, e nunca jogou, Soul of Fortune, então fique sabendo, que ele é um título, obrigatório do Dreamcast, mesmo com algumas falhas, ele ainda consegue, ser muito divertido, a versão de Dreamcast, de um Rio Tornamente, é o mesmo, do seu antecessor, para o PC, o jogo single player, ou torneio, prepara você, para a competição online, contra oponentes vivos, e através, de uma série de partidas, tendo, quatro tipos, de modos, Deathmatch, Captured Flag, Dominação, e o Desafio, Deathmatch, é uma batalha direta, contra os oponentes, controlados pela CPU, para obter mais pontos, que você ganha, explodindo seus oponentes, captura da bandeira, e coloca você, em duas equipes, que tentam roubar, uma bandeira da outra, da base adversária, você pode escolher, defender sua base, ou, instruir seus, companheiros, de equipe, para recuperar, a bandeira da oposição, e comandar, os seus botes, para proteger, sua bandeira, enquanto você ataca, a dominação, é um parente distante, do modo captura de bandeira, e que, cada nível, tem três pontos, de controle, quanto mais você controla, uma zona de domínio, mais pontos, você ganha, para o seu time, e é semelhante, as lutas, contra chefes, em quake 3 arena, o modo desafio, é composto, por duelos, que você trava, com os botes, incrivelmente inteligentes, e ele, substitui, o modo de assalto, no pc, que não foi incluído, na versão de dreamcast, porque seus mapas, eram muito grandes, demais, para caber, na RAM do console, além dessas opções, o Rio tournament, possui o modo, de prática, que vale a pena jogar, nele, você pode escolher, qualquer um dos níveis, e modos do jogo, que abriu, no modo de torneio, para jogar contra, jogadores humanos, controlados, pelo computador, você também, pode configurar, qualquer desses estágios, com modificações, que ajustam, levemente, a jogabilidade, você pode, desativar os power ups, diminuir o nível, de gravidade, jogar em uma velocidade, do jogo, mais rápida, ou mais lenta, ou outras coisas, o modo de tela dividida, para dois jogadores, tem uma taxa de quadros, mais lenta, do que o modo de tela cheia, embora ainda, seja muito jogável, ao contrário, do modo de tela dividida, para quatro jogadores, tem uma taxa de quadro, estável, e deve ser evitado, existem mais de 60 mapas, diferentes, disponíveis, no Rio tournament, para o Dreamcast, e a maioria deles, é excepcionalmente, bem projetado, Lava Gigante, por exemplo, é um nível perfeito, para capturar a bandeira, cada base, é um castelo, separado, por uma série, de passarelas, sobre um campo de lava, e existe, a oportunidade, para os jogadores, atirarem, nos oponentes, que atravessarem, essa extensão, de maneira, de contorná-la, por baixo, apresentando batalhas, corpo a corpo, no castelo, e combates abertos, no campo, é um excelente exemplo, de tipo de variedade, encontrada, nos níveis, do jogo, as armas, do Rio tournament, podem parecer, um pouco estranhas, no início, para os jogadores, acostumados, com outros jogos, de tiro, em primeira pessoa, da época, mas elas, rapidamente, se tornam, bem comuns, cada arma, tem uma função, secundária, você simplesmente, usa o segundo modo, pressionando o botão, separado, o que é muito útil, e verdadeiro, encanto, das armas, do Rio tournament, que elas são, extremamente, bem equilibradas, o jogador, usando lança-foguetes, aparentemente, todo poderoso, pode ser eliminado, por um oponente, em movimento rápido, com um canhão de pulso, sem dúvida, jogar com mouse e teclado, no Dreamcast, é o ideal, para um Rio tournament, mas, o controle do Dreamcast, funciona muito bem, mais do que você esperava, apesar de todos, os seus pontos positivos, o jogo, tem algumas desvantagens, o mais notável, entre elas, é o modo desafio, que é bem fraco, mas, à luz do grande número, de opções do jogo, são os níveis, e jogadores, capazes de jogar online, ao mesmo tempo, todas essas reclamações, parecem relativamente menores, em comparação, com o jogo, pode oferecer, o Rio, é um jogo, imensamente divertido, estabelece, novos padrões, para as versões, de console, de jogos, e tiro em primeira pessoa, para o PC, WAKE 3 Arena do Dreamcast, foi um dos melhores títulos, para o saudoso console da SEGA, ele foi lançado, em 21 de outubro de 2000, um ano depois, da versão para PC, o game, é o sucesso de crítica, e de vendas, ainda foi portado, para o Playstation 2, Xbox Live Arcade, e, o mais notável, do porte do Dreamcast, que até permitia, jogar contra os usuários, da versão para o PC, algo nunca visto antes, em um videogame, a versão para o Dreamcast, foi lançada em 2000, e apresentava, um modo online, suporte para mouse e teclado, e frequentemente, considerado, um dos melhores portes, de PC, para os consoles, do seu tempo, devido a sua taxa de quadros, suave, e de jogo online, ainda existe, comunidades, que jogam, essa versão online, nos servidores dedicados, e pacote de mapas, é necessário, graças, a Sega Net, havia um bom suporte, para as jogatinas online, mas o serviço, foi descontinuado, em 2003, apesar de haverem, servidores criados, pelos usuários, e funcionando, até os dias de hoje, os gráficos, são iguais, a versão do PC, alguns mapas, foram omitidos, na versão caseira, outros, mais na versão, da tela dividida, devido a limitação, de RAM, mas, há outros mapas, exclusivos, para compensar, as texturas, na versão de Dreamcast, parecem incríveis, em alguns casos, elas parecem, ainda melhores, do que as texturas, da versão para o PC, assim como as texturas, de ótima aparência, os modelos 3D, e os efeitos especiais, do jogo, são muito impressionantes, os modelos e skin, dos personagens, parecem ótimos, e a animação, realmente, traz muita personalidade, aos diferentes personagens, e vários modelos, são muito variados, e vão desde, criaturas gigantes, com olhos saltitantes, até esqueletos, modelos baseados, nos personagens, de Doom, Quake, e Quake 2, também estão disponíveis, superfícies, de curvas, ajudam a melhorar, a qualidade do design, dos níveis, mas, outro efeito, como neblina, é excelente, também, a iluminação, bem colorida, que adiciona, ainda mais, atmosfera, a alguns níveis, do jogo, os modos do jogo, não são muito variados, temos aqui, os deathmatch, team deathmatch, torneio capture flag, o jogo, era rápido, muito rápido, e viciante, eu jogava isso, de madrugada, toda vez online, quick 3 arena, no modo single player, ou multiplayer, com tela dividida, não era de todo mal, no fim das contas, concluindo, a jogabilidade, é bem simples, e divertida, sem quebra cabeças, mirabolantes, apesar de um tiroteio, frenético, e sangue, muito sangue, para todos os lados, quick 3 arena, é obrigatória, para as proprietárias, do Dreamcast, desde que eles também, comprem um mouse, e teclado, e é isso, bom, vou indo nessa, não deixe de curtir, compartilhar, o conteúdo do canal, vejo que tem bastante gente, que assiste os vídeos, mas não está inscrita, no canal galera, bora clicar no sininho, para receber todas, as atualizações do canal, e valeu falou, até a próxima, fui! E aí E aí E aí E aí E aí